No serviço de reabilitação auditiva, o hospital tá fazendo um alerta para o final do recadastramento, tem um recadastramento lá. Deixa eu trazer do Ibox com essa informação aqui, cadê? Lembra, o pessoal de casa deve lembrar que logo no início a gente fez uma chamada para o pessoal vir até aqui o hospital Edson Ramalho pra poder fazer esse recadastramento. Agora a gente tá voltando aqui pra dizer que o prazo vai ser encerrado. E olha, é bem assustador o número, tá? Dessa lista de mais de 2.700 pessoas, um pouco mais de 200 vieram fazer esse recadastramento. Então a gente vai conversar agora com a Carla Lima, ela é gerente do Ambulatório de Fonoaudiologia e vai explicar pra gente e até chamar o pessoal de casa que está nos acompanhando que tem que vir. É a última chamada, não é isso? A gente tá mais uma vez divulgando em todas as mídias, né, o chamamento público, né, para o recadastramento. Os pacientes que são do serviço de reabilitação auditiva do hospital Edson Ramalho, que tem indicação médica por aqui pelo serviço de uso de prótese auditiva, essas pessoas precisam se recadastrar pra não perder o seu lugar na fila de espera por aparelho auditivo. Então de uma fila de mais de 2 mil pessoas, a gente está com problema de contato, de acesso a essas pessoas. Muitas delas vieram aqui uma vez em 2007 e nunca mais apareceu. Então a gente precisa que essas pessoas atualizem o seu cadastro, atualizem os exames, atualizem a consulta médica pra que a gente possa solicitar a prótese auditiva delas de acordo com a perda auditiva atual, tá? Então quem não vier desse período de recadastramento, que na realidade se encerra dia 16, mas dia 16 é Corpus Christi, então vai ser feriado, a gente vai estar recebendo até dia 15 o recadastramento. Dia 17, se algumas pessoas aparecerem, pra ninguém se sentir prejudicada, a gente ainda pode receber, mas dia 18 não mais, certo? Então essas pessoas vão compor os próximos pedidos de aparelho auditivo. Apenas as pessoas que vierem fazer recadastramento, que já são pacientes do serviço de reabilitação auditiva do hospital e tem indicação médica de aparelho auditivo. E agora o pessoal que vai vir aqui, que vai se organizar pra poder vir nesses próximos dias, quais os documentos necessários? É importante lembrar também que antes tinha uma tenda, inclusive a gente mostrou isso aqui pra poder fazer esses atendimentos, mas devido à chuva, essa tenda foi retirada e agora em outro local, aqui mesmo no hospital, que está sendo feito esse serviço. Isso mesmo, então o recadastramento está sendo feito na gerência do próprio serviço, na gerência do serviço de reabilitação auditiva do hospital, de 8 da manhã até meio-dia, de 2 da tarde até 5 horas da tarde, os pacientes precisam trazer a Xerox, muita gente está vindo sem Xerox dos documentos. Então os documentos são RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Ó, ou seja, junta toda a papelada, toda a documentação e vai logo, tá? Não é o primeiro chamamento, não é o primeiro convite, não é o primeiro lembrete que a gente, que a imprensa está trazendo aqui não. Então vai que o prazo está finalizando, viu? Então, pacientes aí que fazem tratamento, né, para reabilitação auditiva, tá? Também foi prorrogado o prazo para o contribuinte que tinha débitos com a Prefeitura de João Pedro.